Fátima, eu preciso bater um papo com você. Não tenho nada pra falar com você, meu botão. Olha, eu queria que você aceitasse minhas desculpas por aquela besteira que eu fiz, por favor. Não adianta, eu não aceito, não. Se tá arrependido, da próxima vez não faz, tá? Não, não, peraí, peraí, peraí. Mas... e você? E a gente, como é que fica? Esquece. Fiz que não me conhece. Eu fiz aquilo porque... Sabe, eu sou um bobo, um seguro. Olha pra mim. Quando eu vi você lá na piscina com o meu short, eu tive uma sensação que... Fala. Eu senti uma coisa muito forte por você. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que provar pra mim mesmo que aquilo... não era amor. Mas... sabe o que aconteceu? Eu aprendi que na vida a gente não pode esconder as coisas que a gente sente. E eu percebi... com muita verdade... que eu tô afim de você. Desculpa, Fátima, não era minha intenção. Foi sem querer. Não, você não tem que se desculpar. Olha, acho que eu me entusiasmei um pouco. É... Não... Não foi o seu primeiro beijo, não, foi? Não, não. Tô mal cantar, você não vai ter que carregar isso ainda. Não, você não vai ter que carregar nada. Gostei. Nunca mais vou esquecer. Um dia em que a terra tremeu. Um terremoto na malhação. Ah... Polista, por favor, pouco papo. Eu gostariais da minha mão, mas 100 reais. Por favor, rápido. Ai... Vamos lá, tá? Eu tenho vários compromissos hoje. Oi. E aí? Já preparou o teste do convite, do orçamento? Tô quase terminando. Agora, me diz uma coisa. Onde é que vai ser a festa mesmo? Como onde vai ser a festa, Ériclis? No sushi bar já não tá tudo combinado? Não, é porque eu tô meio na dúvida ainda. Ah, não. Não vem, não. Já tá tudo decidido, tudo certo, Ériclis. Vai ser ali, no sushi bar, aqui no meio da malhação, com a rapaziada toda. E além do mais, o sushi bar é um lugar super fino, que também dá pra convidar um pessoal, assim, mais chique, né? Você lembra como foi o lançamento do CD da Lila Chufa? É, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem discussão com você, né? Agora, tudo de assunto. Tava pensando em respeito da orelha do nosso livro. Eu queria que alguém conhecido da gente escrevesse. Ué, mas costuma ser, assim, os críticos que escrevem, ou então intelectuais, uma pessoa famosa que possa apresentar o autor pro leitor. Você, por acaso, conhece algum intelectual famoso que ele conheça a gente suficiente pra nos apresentar? Não, mas é de prática era mandar o livro pro... É porque eu tava tendo uma ideia, sabe? Eu acho que ninguém melhor do que os nossos amigos, sabe? Pra apresentar a gente. Aliás, sabe, o nosso livro é fala da nossa geração. Ah, tudo bem, mas quem seria esse escritor? Não sei ainda. Mas tá pintando uma ideia interessante. Ah, é muita cara de pau da Fernanda, viu? Propôs essa festa de lançamento logo aqui no sushi bar?